As opiniões sobre a derrota do Santos para o Palmeiras neste domingo por 2 a 1 lá no Parque das Alianças, esta análise vai ser muito subjetiva e vai depender muito de como cada um entende o momento do Santos Futebol Clube. E eu acho que as duas são válidas, as duas abordagens são válidas, porque são dois lados distintos e que com o tempo precisam convergir, o Santos precisa ser com o tempo competitivo, saber a hora que tem que se defender, mas não só se defender como também atacar, talvez algo que demore um pouco, você não pega um time que é campeão paulista, campeão brasileiro, que tem um treinador lá há quatro anos fazendo um trabalho com o treinador que chegou agora com 13 mudanças, com mudanças que, segundo ele, foram necessárias para esta partida, e não dá para exigir que o Santos tenha o mesmo nível de competitividade que o atual campeão paulista e atual campeão brasileiro. Mas fica a sensação de que se uma outra decisão tivesse sido tomada de forma diferente, o Santos talvez pudesse ter saído com melhor sorte do jogo deste domingo. Repito, são duas análises distintas que cabem neste momento de reconstrução do Santos, após a primeira derrota no campeonato, após a primeira derrota do Carilli, e que talvez fosse mais imperdoável, digamos assim, se o Carilli tivesse um ano à frente do Santos. Com jogadores que ele observou, testou, trocou, já tem alguns jogadores que a gente percebe que tem mais a dar, outros que ainda vão precisar de um pouco mais de tempo, talvez adaptação, entrosamento, enfim. Em cima disso que a gente vai aqui tentar ilustrar o que foi Santos 1, Palmeiras 2, neste domingo lá na capital paulista. Eu vou fazer este vídeo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Cicobi Animais Metropolitana, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. E peço pra você que está chegando agora aqui ao canal, pra que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. A começar pela escalação. Na véspera do jogo, no sábado, surgiram várias versões diferentes sobre o time que ia começar jogando. A versão que acertou 100% foi a do Bruno Lima, da Trivela, umas duas horas antes do jogo, com o Felipe Jonathan na lateral, com o Cazares no meio, com o Bigode no lugar do Furt, e com três volantes, com a saída do Guilherme, o Pedrinho como um segundo atacante, e com o Pituca, Rincon e João Schmidt. Aliás, abro um parênteses aqui, eu não sei como é que o Carilli vai fazer pra resolver, mas dos três, quem é hoje titular absoluto e não vai sair mais do time é o João Schmidt. Ele tomou conta do meio de campo de uma forma técnica, não só com presença física, mas com uma técnica que não tem como tirá-lo da equipe, porque ele veio em tese pra ser o reserva do Pituca e do Rincon. Um dos dois vai sair e o João Schmidt vai continuar. Dito isso, ele escalou a equipe, deixa eu pegar aqui desde o comecinho, né, pra não cometer nenhum equívoco, o João Paulo, o Aderlan, o Gil, o Joaquim e o Kevison, né, o Felipe Jonathan havia preocupação do gramado, porque ele teve uma lesão de joelho grave, e o Palmeiras perdeu, inclusive, um jogador dele recentemente, recém-contratado por uma questão assim também, porque o gramado, que coisa, né, o gramado natural estava sendo demonizado nos últimos tempos, não, o gramado sintético é que é bom, e o gramado parecia um campo de society do Palmeiras, que a bola pula o tempo todo, mas o Palmeiras está acostumado, aliás, neste pular de bola, é que o Palmeiras faz alguns gols cagados, né, como foi o primeiro, desculpa a expressão, em que o Gil dá uma titubeada pra sair na bola, vê um cruzamento, bate nas costas de alguém, o jogador lá erra o chute, o Rafael Veiga, a bola pula, 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 e tira do João Paulo, né. Também tem a ver, provavelmente, com, né, o técnico do Palmeiras parece que está sempre possuído, né, pelo ritmo ragatanga, diriam alguns, outros diriam coisa pior, mas, enfim, essa eletricidade, né, e esse, sei lá, pacto com o resultado que eles têm, é impressionante como esse time acha gols, né, joga do mesmo jeito o tempo todo, bola aérea, bola parada, cruzamento, não sei o quê, impressão, jogou europeu, técnico é português, por isso que eu lamento que o futebol brasileiro tenha perdido a identidade dele, e hoje, para ser competitivo, a gente copia o que acontece na Europa. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa escalação, o João Schmidt, o Pituca e o Rincon, o Pituca caindo pelo lado direito, né, ele é canhoto, acho que ele tem mais dificuldade de jogar ali, o Cazares, que não fez muita coisa no jogo, não, o Pedrinho e o William Bigode. O William Bigode participou do gol do Santos no cruzamento, né, para o gol do Otero no segundo tempo, mas não fez muito mais do que isso, não. Depois, entraram, a saber, o Felipe Jonathan no lugar do Kevson, lá no finalzinho, o Juliano no lugar do Mazincon, mas Juliano sentiu a panturrilha, reclamou ele do gramado de novo, e aí entrou o Otero, e eu não sei se é bom negócio para a quarta-feira pensar em começar com o Cazares, ou começar com o Otero, adaptar o Otero, eu sei que o Otero tem treinado como ponta no time do Carilli, mas não sei se não é negócio ele jogar como meia, né. O Pedrinho, que não fez nada no jogo, entrou o Guilherme, que fez um pouco mais, inclusive perdeu um gol incrível quando estava 1x0, se ele faz ali, o jogo podia ter mudado de figura. O William Bigode, que participou do gol, mas depois entrou o fute, porque o Santos talvez conseguisse numa bola parada, num escanteio, achar o empate ali, enfim, mas não deu certo. Aí a gente vai, portanto, a partir da escalação, pensar no que o Carilli imaginou, o que tem algumas pessoas dizendo, vou falar primeiro o lado negativo, e eu acho estranho, porque ele na coletiva disse, aliás, ele disse desde sempre, que o jeito que ele gosta de jogar é no 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, foi o time que ele escalou nas duas primeiras rodadas. Ele disse em coletiva que ia mexer o menos possível no time, para o time ganhar entrosamento. Ele também, na coletiva, depois da Ponte Preta, falou do esquema com três volantes, mas disse que não tinha tido tempo para treinar esse esquema com três volantes. Então, eu quero pressupor, e eu não estou aqui fazendo este vídeo acompanhando a coletiva do Carilli, vou fazer um outro vídeo depois que assistir a coletiva dele, eu pressuponho que ele talvez não quisesse escalar o time desta forma, mas se preocupou em ter um time mais inteiro, só que acabou se dando mal, porque o Juliano machucou, e essa lesão do Juliano, não sei quanto tempo demora, mas certamente essa semana ele não volta, deve pegar pelo menos uns 15 dias fora, deve perder inclusive o clássico contra o Corinthians, imagino. Então, vamos aguardar o que os médicos vão dizer. Então, ele talvez não quisesse colocar esse time, mas por conta de ser o início de temporada, o jogo de quarta-feira está muito pesado, ele optou por essa formação. Então, os críticos do Carilli dizem que ele não deveria ter mexido, que ele deveria ter mantido o mesmo time, a mesma postura, que talvez conseguisse ganhar o jogo. Quem entende o planejamento do Carilli acha que ele fez certo, o Furti, vamos lembrar, no jogo contra o Botafogo, participou pouquíssimo da partida, então o Santos carecia de um atacante com mais mobilidade na frente, colocou o bigode, mas o bigode é um cara de trinta e tantos anos. Se tivesse o Morelos, talvez o Santos tivesse uma opção mais incisiva no ataque, um jogador que incomodasse um pouco mais a defesa do Palmeiras. Então, é questão de você enxergar o copo meio cheio e meio vazio. O treinador tem uma diferença gritante em relação ao trabalho do seu adversário deste domingo, o cara está lá há quatro anos, tem dinheiro a rodo, pode contratar quem quiser, a presidente do Palmeiras tem muita grana, tem o dinheiro do estádio, tem dinheiro de sócio, é um time que é campeão paulista e campeão do Campeonato Brasileiro, tem um psicológico muito mais organizado hoje do que o do Santos, que nem psicóloga tem, pelo que me consta, eu estava vendo lá a ficha técnica lá que é mandada antes dos jogos, o Santos tem massagista, fisioterapeuta, mas psicólogo não tem, não tem lá, pelo menos não sei se acham que talvez o coachismo, o coach seja suficiente, só que talvez lá na frente mude, por enquanto não há informação sobre isso. Então é um time, o Palmeiras tem um psicológico muito melhor, hoje o Santos vem de um rebaixamento, a torcida do Palmeiras estendeu uma faixa lá, falando da segunda divisão, falando em segundo no Maracanã e tal, e eu me lembro bem que a polícia militar uma vez vetou uma faixa da torcida do Santos, mas a torcida do Palmeiras permitiram que essa faixa entrasse provocativa, a torcida do Santos. Depois acontece bobagem na rua e os caras não sabem por quê. Não adianta tirar a torcida visitante do estádio se permitirem esse fomento ao ódio dentro do campo. Ou pode para todo mundo, ou não pode para ninguém. Mas enfim, voltando aqui a essa questão do psicológico. E o Santos jogou fora de casa. O Santos, repetidas vezes, até pelas campanhas ruins que tem feito, tem jogado dos três clássicos, sempre dois na casa do rival e um em casa. Deste ano, é o Corinthians até segunda ordem na Vila. O do São Paulo vai ser também no Morumbi. Vai ser disputado no Morumbi. Então, era um adversário dificílimo para o Santos. Era um adversário que mostraria, talvez, se o time tivesse, vai, se esse jogo fosse daqui a sete rodadas, vai, se fosse lá na décima rodada do campeonato, nona, oitava, né, se fosse na Vila, talvez o rendimento fosse outro, talvez a entrega, o psicológico fosse outro, mas foi logo na terceira rodada. Então, repito, há aqueles que entendem que o Carilli fez uma opção de preservação de alguns atletas, mas deu azar porque perdeu o Juliano, e de uma tentativa de montar um time diferente, taticamente, no primeiro tempo tomou um sufoco desgraçado, não tomou um gol por muita sorte, né, aí no segundo tempo, né, até tinha feito as alterações, tinha feito duas alterações, mas teve o lance que eu me referi do gol daquele jeito que o Palmeiras fez. E o segundo, em que a bola tradicional, bola aérea, chuveirinho, pirulão na área, é o tal de Flaco Lopes, pegou ali a bola, e o João Paulo ainda conseguiu defender a primeira, não sei se as pessoas estão criticando o João Paulo, não vi, mas as pessoas precisam parar de confundir o lance de televisão com o lance da vida real. É uma jogada muito rápida, né, o cara subiu nas costas do Joaquim ali, e finalizou em cima do João Paulo, ele no susto tirou, e depois acabou tomando o gol. Aí, vieram as mudanças, e é isso que irrita aqueles que acham que o Santos talvez tivesse que ter entrado com outra escalação. E a coisa mudou de figura, vocês querem ver? Por exemplo, em relação aos números do jogo, quando saiu 2x0, o Palmeiras tinha ampla vantagem de posse de bola e de finalizações. O jogo terminou com o Santos, aí o Palmeiras também faz isso, né, é um pouco o adversário tentando se recuperar no jogo, e um pouco o Palmeiras dando a bola de propósito para jogar no contra-ataque. É característico deles isso, né. Então o Santos terminou com 52% de posse de bola, e o Palmeiras com 48%. O que é mais importante são os chutes a gol, né. O Palmeiras chutou 17 com 6 no alvo. O Santos deu 11 com 3 no alvo. Melhorou a questão dos chutes, porque no primeiro tempo estava, acho que zerou, se eu não estiver equivocado. Acho que zerou. Faltas foram 12 contra 9, escanteios, o Palmeiras teve 7, o Santos teve 5, impedimentos, o Palmeiras teve 3, o Santos não teve nenhum. Então assim, pelos números, você vai dizer, o Santos jogou mal, os primeiros 45 minutos jogou muito mal. Se tivesse jogado os 90 minutos como jogou o segundo tempo, talvez tivesse perdido, como perdeu. Mas a chance de ganhar seria muito maior. Mas como é que a gente vai prever esse tipo de coisa antes da partida, né. É isso que cabe ao treinador, é a decisão que cabe a ele. A gente falar que depois que o jogo está resolvido, é uma coisa. Cabe a ele, a estratégia. O treinador pensa em como suportar o começo da partida e depois mudar um pouco essa estratégia para tentar ganhar o jogo. Imagina que foi isso que o Carilli pensou no intervalo. Só que não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. Bola aqui de vias nas costas do jogador do Santos, a bola pinga, 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 pinga. O cara chuta, a bola pinga, pinga, pinga e entra. Enfim. De toda forma, como já foi dito aqui neste canal e no pré-jogo também, o Santos tem uma condição hoje de campeonato em que ele está líder do grupo com seis pontos porque a portuguesa e o Ituano perderam. Eu, enquanto gravo este vídeo, a partida do Santo André com a Água Santa está rolando. Estava 0x0. Não sei como é que vai terminar. Eu vou terminar o vídeo antes. Depois eu até atualizo isso aqui. Mas para o Santos está ótimo se continuar desse jeito porque aí o Santo André vai a dois pontos e a gente continua com respiro na liderança do campeonato. O grupo do Palmeiras agora, o Palmeiras tem sete, o Guarani tem quatro, o Água Santa estava indo a quatro, a Ponte Preta tem dois, no grupo o Seu Bragantino tem quatro, o Corinthians e o Mirassol tem três, a Inter de Limeira tem um, o São Paulo foi a sete, o São Bernardo foi a sete, o Botafogo quatro pontos, o Novo Horizontino um ponto, está indo a três pontos, melhor dizendo, né? Enfim. Então hoje a campanha do Santos ela é inferior à de Palmeiras, São Paulo e São Bernardo, né? O Santos era o único cem por cento antes da rodada e perdeu duas posições em termos de classificação geral no campeonato. Por isso, precisa ganhar os dois próximos jogos, contra o Água Santa no primeiro de maio no sábado e contra o, na quarta, perdão, nove e trinta e cinco a jogo da Record de novo, TV aberta e no domingo na Vila contra o Guarani. Por quê? Porque ganhando esses dois jogos vai a doze, né? Dá um passo importante e acho que é até legal a gente ver a próxima rodada do campeonato paulista, a próxima rodada completa do campeonato paulista, né? Porque vejam, a gente ainda está naquela fase, infelizmente, de ver os nossos jogos e ficar de olho nos demais porque é um campeonato muito louco, essa fórmula do campeonato paulista permite que um time fique em terceiro lugar num grupo com uma pontuação muito maior do que um classificado em segundo em outro grupo. E por que eu estou falando isso? Porque, além de tudo, a pontuação do Santos é importante para classificar, mas para a gente ter a perspectiva da Copa do Brasil na temporada de 2025. Então, do nosso grupo, a portuguesa vai pegar a ponte preta no Canindé na quarta-feira. Pelo que eu vi da portuguesa pelo que eu vi da ponte preta, a portuguesa vai ganhar esse jogo. Do nosso grupo também, Botafogo e Santo André. Pelo que eu vi do Botafogo, o Botafogo pode ganhar do Santo André. Novo Horizontino e Ituano, pelo que eu vi do Ituano, acho que o Novo Horizontino tem boas chances de vencer a partida. O Santos tem que fazer o papel dele. Aí, olhando, Santo André e Bragantino depois do fim de semana, Ituano e Botafogo também, a portuguesa e Palmeiras, o Santos tem que fazer o papel dele. Tem que fazer o papel dele. Sobre a atuação do time, a gente faz aqui uma análise no aspecto coletivo, mas no aspecto individual é difícil falar, por exemplo, da atuação do bigode. A bola chegou muito pouco nele. A ideia era dar mais mobilidade na frente e quando chegou ele participou com a bola para o gol do Casares. do Otero, perdão, o Casares estava na jogada também. Achei o Casares, ele deu um bom lançamento para o bigode, que estava inclusive impedido naquela oportunidade. Acho que para o cara ser o meia do time, ele precisa participar mais, ele participou pouco, ao contrário do que o Juliano tinha feito nas outras partidas e isso me gera uma dúvida, porque sem o Juliano o Casares vai ser o titular daqui para frente ou vai haver uma outra alternativa? O Otero vai poder ser adaptado ali? Não sei o que que pensa o Carilli, vou saber depois de assistir a coletiva. O Pedrinho, o lance de jogar do lado direito, ele está sentindo muito, o tal de Marcelinho, por exemplo, não entrou até agora. Por que que ele não entrou até agora? Ele não está, ele fez o gol no jogo treino, lembram? Ele não entrou até agora por quê? Porque o Carilli ainda não percebeu que havia a característica ideal para o jogo dele encaixar, o próprio Guilherme, que tem uma boa recomposição, ajuda muito, mas precisa botar um pouquinho mais de capricho lá na frente, no ataque, ele cria mais oportunidades do que o Pedrinho, estou falando dos dois pontas, e ele precisa finalizar melhor, não tem feito isso. Então, como é que vai ficar a parte ofensiva do Santos na quarta-feira? O Furte volta ao time, ele vai tentar um 4-4-2, talvez, com o Furte e o bigode, só que aí ele começa a desconstruir o esquema tático que ele montou e que ele dizia que era aquele que ele acreditava, ou simplesmente troca uma peça pela outra. Vou ver, assim, eu fiquei com uma sensação de que por um time que está reconstruído há um mês, praticamente, tem um mês aí desse time, um pouquinho menos do que isso, 20 e poucos dias, o Santos fez uma partida aceitável contra o Palmeiras, especialmente pelo segundo tempo, criou algumas oportunidades, poucas, mas criou, conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras boa parte da partida, mas, talvez tenha faltado um tantinho de coragem, mas, certamente, faltou um tantão de tempo de trabalho, não há milagre nesse momento. Se a gente for comparar com o adversário, o Santos ter perdido de 2 a 1, você vai dizer é um bom resultado? Não, é péssimo, perder é sempre péssimo, o empate seria um bom resultado, perder é horrível, é péssimo sempre, não importa, podia ser quem fosse, podia ser do outro lado, o Manchester City, o Real Madrid, eu ia ficar pé da vida, do mesmo jeito, não ia gostar nada da atuação, porém, uma coisa é o sentimento, outra coisa é a razão, o sentimento fica daquele jeito, chateado, porque eu tenho que aguentar o louco gritando aqui, tenho que aguentar a torcida do Palmeiras falando as bobagens que sempre fala, botando faixinha e não sei o que, isso porque eles não nos consideram um rival, tentam desmerecer o Santos sempre que podem, eles e os outros também, mas quando podem, dão uma cutucada, afinal de contas é aquela história ninguém chuta cachorro morto, óbvio que eu não gostei do resultado, mas o lado racional entende as necessidades de construção, de elenco, do grupo, de entrosamento, agora eu fico com um ponto de interrogação na cabeça para saber como é que vai ser o time na quarta-feira, o Morelos tem condição de ser titular? Eu falei do bigode, mas ele pode fazer um Morelos e Furti na frente? Não sei, com quatro no meio? A gente vai descobrir, ele tem pouco tempo, vai ter um dia de descanso, o treino na terça e na quarta vai jogar lá no ABC e eu espero que com uma boa participação da torcida do Santos porque é um campo neutro como eu até disse em vídeos anteriores aqui no canal. Tá certo? Então é isso, o Santos se mantém aí com seis pontos na tabela, liderando o grupo, independentemente de qualquer resultado aí dos demais, mas precisa, essa semana, dar aquela, voltar à condição que a gente classifica como a ideal, né? Não dá para perder ponto, não dá para dizer que se empatar com o Água Santa é bom, não é bom não, dentro de um planejamento o Santos tem que aproveitar esse começo de campeonato, inclusive, em que os outros times também estão entrando no ritmo, ainda se entrosando, fazer valer o peso da camisa, a qualidade individual de alguns jogadores e construir os resultados nestas duas partidas e vou dizer uma coisa para vocês, o Guarani não vai ser fácil domingo não, vão com o espírito preparado para domingo na vila porque o Guarani, o que eu vi contra o Corinthians, o que eu vi contra o Ituano, é um time muito certinho, tem lá o Maestro Camacho no meio de campo, é um time que vai dar muito trabalho ao Santos, então o que começou muito bem, e eu não estou aqui com pensamento negativo ou nada disso, é apenas um alerta, olhando para os dois jogos, pelo que eu vi das equipes até agora, o Santos tem mais chance de conseguir um resultado contra o Água Santa, que em tese joga em casa e ele sim não pode desperdiçar resultado, é muito menos difícil, não que o Água Santa não mereça respeito, mas pelo que eu vi dos dois times, o Água Santa é um adversário menos complicado do que vai ser o Guarani, é claro que o futebol é uma loucura, pode ser que o Santos empate com o Água Santa e ganhe do Guarani, beleza, pode acontecer, pode, mas pelo que eu vi até agora aí dos dois, é um jogo para ficar esperto, é porque ainda olhando para a tabela, o futuro, quinta rodada, aí na sexta rodada, depois de enfrentar o Guarani, o Santos tem um outro jogo em casa, que é o Corinthians, que é o Clássico, e você chegar no Clássico, como o Santos chegou contra o Palmeiras com duas vitórias, você chega num nível vibracional e emotivo melhor, se você chegar num Clássico daqui a três rodadas dando duas tropeçadas, aí você já fica um pouco mais tenso, se precisar ir para a parte final da metade para o fim do campeonato precisando somar ponto, é difícil, então, se tivesse empatado, estaria tudo ótimo, mas não empatou, perdeu, se tivesse ganho, então, ia ser lindo, então, vamos ver o que o cara ele vai dizer e depois, obviamente, como é que ele vai preparar este Santos para enfrentar a equipe do Água Santa, na quarta-feira, repito, 9h35 da noite, lá no primeiro de maio, jogo em São Bernardo do Campo, tá certo? Então é isso, meus caros, depois eu volto com o resultado final de Santo André e Água Santa, que está aqui, eu estou vendo na KZTV, está 0x0 quando eu estou terminando este vídeo aqui, e claro, com a perspectiva de ter ouvido o que o Carilli falou a respeito da partida lá no Parque das Alianças, tá certo? Eu reforço que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, Cicobi Unimais Metropolitana, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.